Nós estamos ao vivo, direto para o Sistema Brasileiro do Agronegócio, nessa semana quente em Brasília. Brasília está pegando fogo, governador. Olha, é alegria ter vocês aqui, cobrindo esse evento importante para o nosso Estado. Acho que importante para o Brasil também. Nossa Incaper, que trabalha na pesquisa, trabalha na extensão, completando 60 anos de trabalho, de bom trabalho aqui no Estado do Espírito Santo, um trabalho que repercute além da nossa fronteira. E, nesse dia, nós marcamos também para lançar o terceiro planejamento estratégico do Espírito Santo na questão da agricultura, do agronegócio. Quer dizer, lá atrás nós fizemos o primeiro, lá no governo anterior, que eu tive a honra de liderar. Já no segundo governo, nós revisitamos esse planejamento e agora nós fizemos, assim, uma leitura profunda daquilo que nós planejamos nesse tempo, uma avaliação da caminhada nesse tempo e olhando esse mundo em transformação, as novas tecnologias, olhando a importância da sustentabilidade, olhando a importância da pesquisa, da ciência aplicada às diversas cadeias produtivas do agronegócio e olhando uma coisa muito importante para um país como o nosso, que tem aí uma agricultura pujante, que é a agregação de valor às cadeias produtivas, a agroindústria, o desenvolvimento da agroindústria no nosso Estado e no nosso país. Então, a gente está aqui chutando duas bolas e eu acho que fazendo dois gols, né? Por um lado, celebrando uma história muito bonita que nós temos aqui no nosso Estado, essa história do Incaper, ela nasce, sua estrutura, no momento da erradicação dos cafezais aqui no Espírito Santo. Foi um momento, lá no início da década de 60, um momento desafiador na história do nosso Estado, um momento em que houve um empobrecimento do Estado, muita migração interna, muita migração para outros Estados, inclusive para o Estado vizinho do Rio de Janeiro. Então, a gente celebra essa boa caminhada do agronegócio, da pesquisa, da extensão e, ao mesmo tempo, a gente celebra uma outra coisa, o trabalho organizado, o trabalho planejado, a ideia de que a gente precisa permanentemente ter um diagnóstico aonde estamos, aonde queremos chegar e ter, assim, o que a gente fala, um mapa de navegação. Esse terceiro PDAG é isso, é um mapa de navegação da agricultura do Espírito Santo, que tem um papel extraordinário. Só para lembrar, a cafeicultura no Espírito Santo está presente em quase todos os municípios do Estado do Espírito Santo. Então, é muito importante um planejamento como esse, porque, na verdade, trabalha uma atividade com muita capilaridade, com muita distribuição de renda. Quando ela vai bem, o capixaba, no interior do Estado, sorri muito, né? Então, a gente tem que cuidar bem do agronegócio e da agricultura em todas as suas facetas, na agricultura familiar, na produção organizada, na industrialização da produção que agrega valor e assim por diante. Então, é um dia muito alegre aqui no Estado do Espírito Santo. Estou muito feliz que vocês estejam aqui nos dando essa possibilidade de mostrar para o Brasil essa celebração e esse instrumento de planejamento, que é o terceiro. Eu acho que, do ponto de vista do país, é o Estado que tem uma organização de planejamento mais estruturada nesses últimos anos. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer, inclusive, para todo o país. A gente tem um rumo organizado, saber os passos que a gente precisa dar para a gente poder modernizar o nosso país, reformar o nosso país, tornar o Brasil um país mais competitivo nesse mundo integrado que nós estamos vivendo, na agricultura, que a gente já bate uma bola boa, mas também nos outros setores da atividade econômica. Governador, eu não me contive aqui, eu vou te perguntar, o senhor é um economista de formação, é um estudioso, é um dos poucos estados do Brasil que, nesse momento, passa por um momento de equilíbrio. vendo aí em Minas Gerais a dificuldade desta semana, o Rio de Janeiro, desde o ano passado, o Rio Grande do Sul, há dois, três anos atrás nessa dificuldade, dá um conselho para o Brasil aí nessa linha, ajuda a gente a sair desse buraco. Olha, aqui no Estado, quer dizer, eu já fiz o debate eleitoral mostrando dois obstáculos que nós tínhamos na frente. o primeiro acrescente desorganização do nosso país. Para aqueles que observam, o país saiu do rumo desde 2011. Talvez o nosso país tenha se encantado com as medidas anticíclicas, que são medidas de intervenção na economia e abraçado de novo, de uma maneira errada, o intervencionismo governamental. toda vez que o governo acha que pode tudo, ele está literalmente na antessala do fracasso, na antessala da produção de uma crise. Então, assim, eu já fiz o debate eleitoral mostrando que o país estava indo num caminho errado. Intervenção na energia elétrica, intervenção nos subsídios creditícios com BNDES, intervenção no preço da gasolina, não deixando a Petrobras trabalhar. Enfim, isso aí era uma crise anunciada. Por outro lado, o nosso Estado aqui também vinha errando. As despesas correntes do Estado estavam crescendo em desajuste com o crescimento da receita. Isso não sustenta. A receita é subproduto da atividade econômica. Então, se a atividade econômica não está indo muito bem, a receita também perde força, ela perde vigor. Então, assim, eu já me elegi, me elegi no primeiro turno da eleição sabendo que eu precisava ajustar as coisas, que eu precisava dar um freio de arrumação no Estado. É claro que foi difícil, porque naquele momento tinha muita fantasia, não só no Brasil, mas também aqui no Espírito Santo. Quer dizer, a visão é que nós estávamos vivendo um mar de rosas. O discurso, não era a visão, o discurso reinante era esse. mas eu sabia o chão que nós estávamos pisando. Então, eu parti rapidamente para reorganizar o orçamento do Estado, pedi apoio à Assembleia Legislativa, ainda a Assembleia Legislativa anterior, e ela me atendeu, e nós fizemos uma revisão da receita do Estado. A receita estava superestimada, nós corrigimos a receita, fizemos uma coisa bacana, abrimos um diálogo com a Assembleia, com o Judiciário, inicialmente, porque nós tínhamos que diminuir a receita de todos, depois com o Ministério Público Estadual, depois com o Tribunal de Contas e com a Defensoria Pública, porque são as cinco, são os dois poderes e as três instituições que recebem mensalmente por doa décimo, então essa correção orçamentária foi muito importante, e depois cortamos firmes, cortamos despesa de custeio, reorganizamos, na hora de nomear os comissionados, contingenciamos 20% dos cargos comissionados, reorganizamos as contratações temporárias, enfim, cortamos tudo que podia cortar, tudo que não era prioritário, adiamos tudo que poderia ser adiado, e nos preparamos para enfrentar 2015 com solidez. O Espírito Santo fez, em 2013, déficit bilionário, em 2014, um déficit bilionário, em 2015, com essas medidas, nós conseguimos fazer um pequeno superávit, pagamos todas as contas em dia, e sobrou um dinheirinho pequeno, mas já foi uma vitória porque nós viramos dois déficits bilionários para um superávit. Esse ano, eu digo assim, eu esperava que o país voltasse a crescer, mesmo que, como os pernambucanos falam, um tiquinho, mas eu esperava, não cresceu, está aí a recessão prolongada do nosso país, por que que não cresceu? Por causa da crise política, todos sabem disso, o Brasil entrou num debate de impeachment, paralisou, ninguém faz investimentos numa hora de uma incerteza política desse tamanho que nós estamos vivendo no país, e aí, 2016, que todos nós esperávamos uma pequena recuperação, na verdade, aprofundou a recessão, eu julgo que 2016 está pior do que 2015, mas o que nós fizemos? Apertamos mais o parafuso, cortamos mais, esse ano eu estou fechando o ano com a despesa de custeio do Estado quase 10% menor do que no ano passado, isso está permitindo o quê? Que a gente mantenha tudo que é prioritário funcionando, que a gente mantenha todos os pagamentos em dia, então, assim, não tem vida fácil, né? Esse negócio de dar conselho não é possível, porque cada realidade é uma realidade, o Brasil é muito diverso, eu respeito a vida dos meus colegas governadores, mas tem uma coisa que eu acho que vale para todo mundo, e aí não é só para quem está em um governo estadual, em uma prefeitura municipal, quem vai assumir uma prefeitura, quem está em uma empresa privada, quem está tomando conta de uma propriedade, vale para todo mundo, vale para as famílias, qual é a sugestão que eu dou? Não empurre problema com a barriga, não adie decisão, né? A decisão que você adia hoje que precisa ser tomada, ela é muito mais difícil, muito mais cara, muito, muito dolorosa quando ela é tomada daqui a três meses, quatro meses, um ano e assim por diante, eu acho que a gente precisa olhar a realidade com cautela, evidentemente, com equilíbrio, mas aquilo que está claro que a gente tem que fazer, nós vamos tomar as decisões, eu acho que é isso que o Brasil precisa fazer, o Brasil precisa encarar a sua realidade, o país está literalmente quebrado, como é que conserta o país? Tem conserto? Tem conserto, né? Agora, precisa que o país, olhando essa realidade, não fique de braços cruzados, não espere aí um líder que, arrebatador de multidões que venha conduzir o país para resolver os problemas, aliás, se vier um arrematador de multidões nesse momento de crise, vai ser um populista da pior qualidade para empurrar o Brasil ainda buraco, ainda mais abaixo, porque muita gente fala, estamos no fundo do poço, nada, esse poço, infelizmente, não tem fundo, então, o que nós precisamos hoje é um exercício responsável, de liderança coletiva no país para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos reformar o país, precisamos consertar as contas públicas nacionais para a gente readquirir o grau de investimento, o investment grade, porque isso traz o investimento, a confiança traz o investimento para o Brasil e isso é fundamental nesse mundo integrado que nós estamos vivendo e nós precisamos dar competitividade ao Brasil. Ninguém vive nesse mundo integrado, sabe, fabricando uma coisa mais cara do que o chinês fabrica, fabricando um produto com qualidade pior e achando que vai ter espaço no mercado interno e externo. Não tem no externo, mas também não tem no interno, porque o chinês, o europeu, o asiático, de uma maneira geral, coloca o produto aqui dentro do nosso mercado e, infelizmente, a vida é assim. O cidadão, o consumidor, vai lá comprar, se olhar um produto bom, preço bom, ele não olha a etiqueta do produto, não vai olhar se é made em Brasil ou made em Espírito Santo ou made em China. Vai comprar aquilo que é bom, que tem preço, que tem qualidade e é esse mundo integrado que nós estamos vivendo. Por isso, não tem lugar ao sol quem não trabalha no campo da competitividade. E um elemento da competitividade é a educação. É a educação. Ontem, nós recebemos o resultado do PISA. A fotografia do Espírito Santo é boa, dentro do Brasil. mas não nos deixa comemorando nada, porque a fotografia do Brasil é feia demais. Então, assim, nós precisamos não cruzar os braços. Esse é um desafio para que a gente qualifique melhor a nossa juventude, aumente a produtividade do trabalho no nosso país e, consequentemente, aumente a competitividade sistêmica do Brasil vis-à-vis do mundo. Então, assim, nessa agenda de modernização do país, um elemento fundamental é melhorar a educação básica do país. Então, assim, essa é a minha visão. E nós precisamos não empurrar a bola para o lado mais, não esperar que o outro vá fazer para a gente. Eu acho que nós precisamos todos nós, individualmente, e aí fazer um movimento coletivo, exercer a nossa liderança responsavelmente para trazer o Brasil de novo para um caminho bom, sólido, para que a gente reencontre com esse país em torno da sua potencialidade, gerando emprego, gerando renda, principalmente gerando emprego, porque nós estamos aí com 12, mais de 12 milhões de irmãos e irmãs nós vivendo aí numa situação dramática de procurar um emprego e encontrar uma porta de mercado de trabalho fechada. Então, tem muita coisa para fazer e nós precisamos ajudar, ou seja, exercer responsavelmente o papel de liderança que cada um tem. E se a gente, cada um cumprir, a gente monta um movimento coletivo de uma liderança responsável para recolocar o Brasil no trilho do crescimento e da distribuição de renda e da geração de bons empregos, de empregos qualificados para o nosso povo e para a nossa gente. O senhor Claudio Godói, nosso diretor-presidente, me incumbiu de convidá-lo para nos visitar em Campo Grande para dar esses conselhos para o Brasil em toda a rede, inclusive com o nosso diretor de jornalismo, o Jorge Zaidan. Mas o senhor terminou uma frase lá em Aracruz dizendo que o Brasil sairia da crise, mas o Espírito Santo... Olha, vai sair na frente e vai sair melhor. Meu pai me ensinou assim, olha, crise tem sempre. A gente não pode se desorganizar na crise, porque depois passa a crise e vem as oportunidades do pós-crise. O que nós, Capixabas, estamos fazendo é posicionar o Espírito Santo para ele sair bombando no pós-crise e se Deus quiser isso vai acontecer. Muito obrigado, governador. Muito obrigado. Uma verdadeira aula.